Este pinhal é fantástico, é muito pouco memorizado há muitos, muitos, muitos anos. Portanto, a intervenção que é feita é só de algum corte e os animais selvagens. E o que temos aqui realmente é fantástico. Começamos por esta gramínea, que é a maior erva que existe na Europa, se tipa gigante e é Bracejo, é usado para artesanato, para fazer cestaria ali na zona de Trás dos Montes, mais perto da raia. Depois temos o rosmaninho, é uma lavândola, há aqui as duas, esta é a cotecas, mas pode haver a podunculata também. É muito aromática e é uma espécie endémica ibérica. Depois temos aqui um sargaço, neste caso é um alimium. Há aqui as duas espécies, um de flor amarela e um de flor branca. O de flor branca é uma espécie que só existe em Portugal, portanto é endémica portuguesa. Que é protegida. O amarelo é mais comum, é das areias, pura e simplesmente. Sendo que o branco é mesmo só aqui da zona da bacia do Tejo. Aqui temos um espargo. Portanto é uma zona, também é interessante porque é comestível. Portanto é um espargo selvagem. Aspargos acutifólicos, áfilos, neste caso. Aqui há uma espécie comum, mas com um nome muito bonito, chama-se Osiris, Osiris alba, que é esta espécie que está aqui, branquinha, é de uma família estranha que é Santa Láceas e há poucas espécies dessa família em Portugal. Todas elas assim de sítios bastante quentes e termófilos. E pronto, aqui vou só passar para este lado, para a joia da coroa, que é a arméria, a arméria pinifólia. É uma espécie fantástica porque as armérias são... Nós temos realmente muitas espécies endémicas de armérias, portanto que só existem em Portugal. Esta não só é endémica de Portugal, como é endémica dos pinhais. Portanto, se calhar quase que podia ser símbolo dos pinhais. Aparece maioritariamente nos pinhais do litoral. Se nós formos, por exemplo, para o Algarve, nos pinhais e sobre areias, aparece uma outra arméria diferente. Portanto, este é mesmo dos pinhais aqui do litoral sul até pouco mais de... Nós estamos quase no extremo norte da sua distribuição. Chega um bocadinho mais acima, mas sempre neste tipo de situações. Chamam-lhe pinifólia porque, efetivamente, a folha parece ligeiramente com as folhas do pinhei. Aqui há, no fundo, dois tojos. O Lexaustralis é um tojo da bacia do Tejo e depois desce um bocadinho pela bacia do Sado abaixo também e entra pela lenteja dentro. É endémica portuguesa. E depois há outra espécie endémica portuguesa, ou pelo menos ibérica, que é uma espécie de tojo, mas que tem agora um nome diferente. Se chama-se Cetauracantus. A cor é ligeiramente diferente, um verde mais claro. E os pinhos também são diferentes. É o Cetauracantus genistoides. Portanto, é um tojo também endémico que aparece só neste tipo de habitat. No conto geral, podemos ter aqui nos tais 40 metros quadrados cerca de 50 espécies, dos quais, pelo menos metade, são espécies realmente de elevado valor para a conservação da natureza. Então, vamos lá.